Olá amigos e amigas, desperte, não deixe que a rotina rase sua vida, execute sua tarefa com amor sempre renovado, porque isso trará alegria a você mesmo. A rotina cansa e corrói a alma, desalenta e carcome entusiasmo, renove a cada manhã seu armazenamento de alegria de viver, ajude a todos e cumpra alegremente sua tarefa para receber de volta o benefício da felicidade de seu trabalho. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias Everton Guedes.